Olá pessoal, tudo tranquilo? Bom, com a pandemia e a recomendação de saúde de permanecer em isolamento social, o público já se acostumou a assistir as lives com shows musicais em casa. Pensando nisso, a nossa agenda de hoje traz dicas com várias lives que vão acontecer durante estes dias. Confiram! E o Galpão Cine Horto apresenta o Festival Cenas Curtas. Os grupos e artistas apresentarão trabalhos que ocupam o entre-lugar das produções em teatro e o audiovisual. O Museu Casa Guinard apresenta a 11ª edição da Semana Guinard, que acontece de 18 de junho a 24 de junho, com live no canal do Instagram e no site. Começa nesta sexta-feira um evento dedicado a discutir e promover a obra e o universo artístico do mestre modernista Alberto da Veiga Guinard. Em virtude da pandemia, ele será inteiramente virtual e contará com lives e com a exposição virtual Guinard, Paisagem e Memória. E começa nesta semana a edição 2021 do tradicional Festival Palco Hip Hop. A programação diversa contempla artistas dos quatro elementos da cultura hip hop. Valorizando a cena de Belo Horizonte e Minas Gerais. O evento conta com atividades como workshop, shows, apresentações, cypher, bate-papo e palestras. O evento é gratuito e a classificação é livre. E neste sábado, 19 de junho, comemora-se o Dia do Cinema Brasileiro. E para celebrar este dia, conheça o documentário Violas, o Fazer e o Tocar em Minas Gerais. Nele, o IEPA nos apresenta esse instrumento musical que, pela sua importância, foi registrado como patrimônio imaterial do nosso estado. E falando de música, neste sábado, 19 de junho, o cantor Wesley Safadão, com participação da dupla Israel e Rodolfo, Juliette e Alceu Valença, se apresentam no canal oficial do cantor Às 20 Horas. E nesta sexta-feira, a cantora guaxupeana Luara Sales, apresenta no seu perfil do Facebook, o melhor do sertanejo modão pra você. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim E aí galerinha do Facebook, telespectadores da TV Sul Eu venho convidar vocês pra estar acompanhando a minha live amanhã às 19 horas Com o melhor do sertanejo modão pra todo mundo aí, gente Conto com o carinho de todo mundo Espero todos vocês Que bacana, pessoal Bom, permaneçam em casa, sigam o isolamento social Usem máscara se precisarem de sair E se divirtam bastante no conforto de suas casas A nossa agenda fica por aqui E se você quer divulgar um evento Aqui na nossa agenda cultural Basta enviar um WhatsApp para o 359-8833-7458 Que será um prazer pra gente divulgar aqui Um abraço e até a próxima E até a próxima